A polícia japonesa prendeu nesta terça-feira um homem idoso supostamente armado que se entrincheirou com vários reféns em uma agência dos Correios da cidade de Warabi, no município de Saitama. A motivação do criminoso ainda não foi revelada, mas a polícia acredita que ele tem envolvimento com o incidente ocorrido em um hospital próximo e com um incêndio em um prédio residencial. O homem entrou na agência dos Correios no começo da tarde local, com um objeto que parecia uma arma de fogo. O jornal Açaí Shinbun informou que agentes de segurança invadiram o local por volta das 10 da noite, prenderam o homem e confiscaram o objeto. Os crimes violentos são incomuns no Japão, que registram uma taxa de homicídios pequena e que tem uma das legislações mais severas do mundo sobre armas. Apesar disso, o país registrou vários ataques recentemente, entre eles o assassinato do ex-primeiro ministro Shinzo Abe, atingido por uma arma de fogo de fabricação caseira durante um discurso de campanha eleitoral no ano passado.